Ei Leonardo, Gil Ribeiro, pediu pra você fazer um verso pra ele. Ele é teu fã, ele e tantos outros lá de Rio Grande do Norte. Não só de Rio Grande do Norte, ele tá espalhando no mundo de gente que é fã teu. Tem poeta na cidade que não me esquece um minuto e diz que eu sou muito matuto e meus versos é sem qualidade. Se ele já fez faculdade eu não tive a mesma sorte. E o poeta pra ser forte não queima o seu companheiro. E parabéns a Gil Ribeiro do Rio Grande do Norte.